Então hoje a nossa aula será sobre bignoniácea, nós já estamos chegando na parte final das asterídeas, então esse grupo é o grupo mais derivado e hoje eu trouxe para vocês uma bignoniácea. Bom, essas plantas geralmente são bem utilizadas em paisagismo pela beleza das suas flores, são flores grandes, vistosas, coloridas, então chamam bastante atenção das pessoas e são conhecidas como ipês. Bom, então aqui tem as folhas, são bem assim diferentes as folhas, porque elas são opostas, filotaxia oposta, estão vendo aqui na base, uma oposta a outra, e são folhas compostas. Como é que são essas folhas compostas? Elas são digitadas, como vocês veem aqui, e elas apresentam cinco foliulos, certo? Então não tem esticula e aqui eu vou virar para vocês olharem como é que ela fica que eu virei para facilitar para vocês verem aqui as folhas opostas. Bom, então se trata de uma árvore do gênero Hadronus. No caso, ela apresenta inflorescência, elas ficam no ápice dos ramos e geralmente a planta perde as folhas. Então a gente vê esses cachos, essa quantidade imensa de flores lindas, maravilhosas, são bem bonitas. Então agora a gente vai estudar a parte reprodutiva dela. Então vamos começar aqui pela flor, o material ainda não tinha fruto, então vamos ver como é que são as flores. Então as flores das bignoniáceas, elas são flores gamopétalas, elas apresentam, no caso, elas são zigomorfas e no caso, elas aqui são bilabiadas, isto é, os três lobos são cinco lobos, um, dois, três, quatro, cinco. Esses lobos três ficam nessa posição anterior e dois na parte posterior. Então agora a gente vai estudar as flores que a gente vai precisar depois para entrar na chave das famílias, como é que a gente vai chegar, a gente usa sempre a flor. Então a gente vai estudar essas flores com mais detalhe. Então nós já sabemos, vimos que a corola é a gamopétala, é a zigomorfa, as pétalas são unidas. Então agora nós vamos dissecar essa flor. Então eu vou fazer um corte, para vocês verem, um corte aqui, longitudinal nessa flor. Então nós, mas antes de fazer o corte, eu vou mostrar aqui o cálice, esse cálice também ele é unido, ó, ele é conato, esse verdinho, cálice, e a corola é branca aqui e rosada aqui em cima, né, na parte dos lobos. Então eu vou fazer um corte para a gente ver internamente como é que elas são e também ver essa questão da união das pétalas e das cépalas, né. Então se eu abro essa flor, né, até podemos abrir essa e outras, vamos ver que ali, eu acho que elas já estão um pouquinho passadas, não tem problema, vamos tentar uma outra aqui para ver se elas estão melhores um pouco, né. Então nós vamos ver a questão aqui das, olha aqui, são unidas as cépalas, né. O cálice e as pétalas também são, tá. Então nós vamos ver agora, vamos passar para o estudo do androceu, depois do gineceu. Estou abrindo aqui várias, pelo motivo que elas já estão com uma parte assim um pouquinho escuras, mas isso aí não tem problema não. vai depender da flor, né, da questão da natureza. Eu fico abrindo aqui para ver uma flor melhor para mostrar para vocês, né. Já que aquelas estavam um pouquinho escuras, então a gente faz assim e vamos aproveitar essa aqui estar melhor do que as outras. vamos aqui ver como é que elas são. Então aqui nós temos o androceu que vocês estão vendo, é essa, o androceu vocês sabem que é composto pelos estames, esses estames tem filetes, né, são os filetes e no ápice existem as anteras, essas anteras são anteras, depois eu vou cortar de uma forma melhor para vocês verem, mas são anteras divergentes e estão presas à corola, são unidas na corola, tá. Além disso, vocês podem ver, observar que tem dois estames maiores, aqui teria mais um, então são dois maiores e dois menores e existe também, até saiu aqui uma parte do gineceu, mas eu estou interessada aqui no nosso, no androceu, né, então vocês vão ver aqui, caiu agora, mas é um estaminódio. O que que quer dizer isso? Então a flor tem dois estames, vai para cá, dois para lá, quatro e um estaminódio, então a gente só conta o número de estames, estaminódio o que que é? É um estame não funcional, então esse estame não funcional, eles não produzem grãos de pólen, né, nas anteras, então, aqui então vocês veem o estaminódio, deem uma olhadinha aqui, isso aqui é o estaminódio, tá, bem interessante. Então eu vou cortar aqui, vou tirar o cálice, vou tirar o cálice, vou cortar um pouco da pétala, para ficar só aparecendo eles, para que vocês observem. Aqui vocês veem retirar o ovário, que eu estou querendo mostrar mais os estames, então aqui vocês tem, ó, um estame, outro, outro, as anteras são divergentes, aqui a outra, então elas são iguais, duas das duas, os estames são iguais dois a dois, então a gente chama de estames de dínamos. E aqui, ó, tá o estaminódio, vocês veem que nem antera tem, isso foi bem reduzido, né, então aqui essa parte posterior, são as pétalas onde eles estão ligados. Também, aqui vamos ver o ovário, vamos abrir uma outra, isso é normal, né, porque às vezes tem flor que não dá para ver direito numa flor, determinadas estruturas, e aí vocês veem em outras, em outras flores, né, então é assim mesmo. Então vamos lá, aqui, novamente, aqui vocês vão ver de forma melhor, aqui tá ótimo, né, tá muito bom para ver, vou retirar, a gente nunca pega uma flor só para ver as estruturas, a gente tem que pegar várias flores para poder entender bem sobre aquilo que a gente está vendo, sabe? Então aqui, eu acho que essa aqui ainda vai ficar melhor ainda, porque depende do amadurecimento da flor, então vocês estão vendo aqui, ó, vamos repassar, vocês têm, eu vou pegar aqui para deixar só o androceu, praticamente o gineceu, né, então vocês têm aqui o estaminódio, um estame maior, o outro, um menor, o outro aqui atrás, e aqui no centro, vocês têm agora que a gente vai passar para o gineceu, né, estamos aqui, o gineceu, vocês estão vendo, tem os bichinhos também, que é bem normal, eles ficam ali se alimentando do néctar, né, uma flor néctar, e vocês têm aqui um disco nectarífero que fica na base do ovário, verdinho, tá, e ele fica aqui ao redor do ovário, e fica produzindo néctar durante o dia, e os insetos, eles vão se nutrir desse néctar, né, como ela é uma flor, gamopétala, ela é um tubo, então o que vai acontecer? vai ter determinados polinizadores, vão ter que ter uma, uma língua grande, longa, não grande, longa, para sugar esse néctar, né, então ele é produzido aqui, então nós vamos observar, podemos observá-lo, ele chega, fica brilhando, né, essa área aqui, ela é verde, esverdeado, né, é lobadinho, lobado, deve ter cinco lobos, e produz os, o necto, bom, acima dele, o gineceu, ele é formado de quê? Todo mundo já sabe, que é um ovário, tem o estilete, e tem o estigma, aqui em cima, né, lá na parte apical, nós temos um estigma, e esse estigma é, ó aqui, ó, ele é bífido, que tem duas folhinhas, é como se fossem duas folhas, olha só, muito interessante aqui, essa aula prática, então essa aula aqui, na verdade, é uma aula de demonstração, a gente dissecando essa, essa flor, né, bom, então aí, o que que nós precisamos? O ovário, geralmente, nós precisamos fazer cortes nesse ovário para observar os lóculos, tá? Então, eu vou fazer vários, tô fazendo cortes transversais para fazer observação de como é que é, como é que são esses carpelos, vocês viram que tem dois, o estigma tem, é bífido, são duas folhinhas, então ele deve ter, tranquilamente, é, dois carpelos, né, então é bicarpelar, e ela tem uma placenta chamada bipartida, bastante interessante, né, é, vocês fazendo esse corte transversal, ó, todo mundo tem que fazer esse corte transversal para observar melhor como é que é esse ovário, então vamos ver a parte, quantas, quantos carpelos, e em relação também ao número de lóculos. Então, eu vou aumentar aqui o meu, é, aumentar, vou dar um zoom, pra, vou pegar o meu estilete, né, e com a agulha, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar um pouco desses óvulos que estão aqui... presos aqui nesse eixo de um lado e de outro, e que, muitas vezes, eles prejudicam a observação do número de lóculos, então... Bom, além do corte transversal, que a gente já fez, eu vou mandar pra vocês, tanto o ovário com os óvulos e os sem, com a maioria dos óvulos retirados, então, eu também faço corte longitudinal. Por que que eu tenho que fazer o corte longitudinal? O corte longitudinal é que ele vai me responder algumas perguntas que não dão para ser observadas no corte transversal. Eu faço o longitudinal primeiro, o transversal, então eu vou pegar uma gilete e vou cortar esse ovário de forma longitudinal. De preferência, todo mundo sabe, já estamos no final do curso, mas vocês têm que pegar uma gilete boa e cortar esse ovário. Bom, longitudinalmente, aí vocês vão cortar o ovário longitudinalmente, vocês vão virar, vão ficar duas partes, e vocês vão ver qual é a melhor parte para ver os óvulos. Por quê? O número de óvulos, se a gente observa, através desse corte. Às vezes, uma parte está melhor para observar, outra parte está pior, então vocês usem aquelas que estão dando para ver melhor. Por exemplo, aqui eu estou vendo assim, óvulos em sequência, um atrás do outro, nesse eixo aqui. Então, de um lado e do outro. Bom, a partir dessas características da flor e vegetativa, isto é, vegetativa, eu falo de folha, eu falo de ramo, eu falo da folha, falei da filotaxia e tal, para a gente utilizar isso numa chave, né? E essa chave vai me levar à família. Depois, com essas características, a gente tem um roteirinho, que a gente preenche o roteiro de acordo com essas características que nós vimos hoje, e aí a gente entra numa chave. E por essas características, a gente vai chegar até a família Bignoniácea. Então, por hoje é só, eu espero que vocês tenham visto mais ou menos como é que é uma Bignoniácea, e até a próxima aula.